Música Acordo com comerciante em ação por defeito de produto não autoriza a extensão do mesmo direito aos demais fornecedores A decisão é da terceira turma do STJ O caso analisado foi uma ação indenizatória proposta pelo cliente que ingeriu um suco com a presença de corpo estranho, verde musgo, parecido com o mofo Foram réus na demanda as fabricantes do produto e o comerciante Após a citação, esse comerciante firmou acordo com pagamento de indenização de 4 mil reais com a consumidora o que levou a extinção do processo em relação a ele Sabendo disso, os fabricantes também pediram a extensão desse acordo Alegaram responsabilidade solidária em que o acordo entre o credor e um dos devedores extingue a dívida em relação aos demais, segundo previsão do Código Civil Em primeira instância, o pedido foi indeferido e a decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial das fabricantes O relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que o comerciante só será responsabilizado pelo defeito quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados ou quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis o que não ocorreu no caso conforme perícia juntada aos autos O ministro afastou a aplicação do Código Civil ao caso Ele destacou que se o comerciante, em vez de alegar sua ilegitimidade passiva ou defender a improcedência do pedido em relação a si preferiu fazer acordo com a parte autora tal fato não tem um condão de caracterizar a solidariedade defendida pelas recorrentes não podendo assim ser estendido o efeito da transação Para o colegiado, a extensão do acordo poderia ocorrer apenas na hipótese de responsabilidade solidária o que não ocorreu no caso Obrigado, pessoal Obrigado, pessoal